Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu não sei se o áudio vai ficar muito alto, mas eu vou tentar. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque a primeira vez eu tentei gravar com fone de ouvido e com microfoninho, mas o meu cabelo toda hora batia no microfone, ficou fazendo um cheadinho chato pra caramba. E eu falei, não, não quero esse vídeo. Então eu vou gravar novamente. E eu vou aproveitar toda essa produção que eu fiz, porque eu fiz pra tirar foto do meu novo anel. Pra quem não viu a foto, tá lá no meu Instagram, eu vou deixar meu Instagram aqui. Gente, olha que lindo. Ele é roxo, a minha maquiagem também é roxa. E eu ganhei esse anel do meu boy. Então vamos pro que interessa, né mesmo? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês a explicação de como comprovar horas com crianças. Eu vi que tem muita, mas muita, muita menina mesmo nos grupons da vida lá, perguntando como é que faz pra comprovar essas horas. Eu não sei, pelo menos eu nunca vi nenhum vídeo aqui no YouTube, quando eu era futura au pair, eu nunca vi nenhum vídeo explicando como comprovava essas horas. Então eu vou fazer e tentar explicar bem facinho, bem rapidinho pra vocês. Pelo que eu sei, as horas válidas são dos últimos três anos. Você pode colocar mais do que isso, mas as que valem são as dos últimos três anos. Você precisa ter no mínimo 200 horas com criança. E se você quiser ser IK, que é Infante Qualificate, você precisa ter 200 horas com menores de dois anos, que seriam os bebezinhos, tá? Pra comprovar essas horas, você pode ter experiência em buffet, em buffet e festa, né? Eventos, qualquer eventos, igreja, orfanato, creche, voluntariados de qualquer tipo, escolinhas normais. Você pode ter também estágio em faculdade, você pode ter também amigas, ou você pode ter também familiares. Porém, familiares contam menos horas. Pra agência, às vezes, quase não conta horas. Porém, pras famílias, conta muito essa experiência com família, sabe? Como vocês sempre sabem, eu trago sempre um pouquinho da palavra da minha rosta, porque eu sempre pergunto essas coisas pra ela, pra poder trazer e dar pra vocês uma opinião de uma pessoa que está do outro lado. E, segundo ela, ela disse pra mim que ela prefere brasileiras, colombianas, esse lado da América do Sul, porque é um lado que, tipo, tem... que as famílias são maiores, que, tipo, são... sempre são dois filhos, três, às vezes cinco, e as famílias são grandes e tem primos perto. Então, ela disse que prefere esse lado, porque do lado da Europa, geralmente são filhos únicos, e, tipo, é mais difícil do pessoal lá ter filhos. Então, ela falou que ela prefere esse lado de baixo. Gente, é uma opinião dela, não me julguem, beleza? Mas, enfim, vamos lá. Como que você comprova essas horas pra agência? Quando você começa a fazer seu application, você vai receber um formulário no qual você vai preencher e você vai colocar lá o dia que você começou a trabalhar, quantas horas você começou a trabalhar, quem que era o seu responsável, com telefone, e-mail e todos os dados dele. Você vai pegar esse formulário, esse é o da Cultural Care, tá? E você vai levar pra pessoa assinar. A pessoa vai assinar, vai dar um depoimentinho sobre você, falar o que ela acha de você e tal, e você vai levar pra Cultural Care, ou enviar por correio, ou whatever. Chegando lá, a Cultural Care vai ligar pra sua referência e vai confirmar todos os seus dados. E, com isso, ela vai fazer a contagem de horas. Então, ela vai olhar e vai falar assim com a pessoa, olha, então, fulano de tal trabalhou das oito da manhã até as oito da noite, e isso conta doze horas uma vez por semana, doze vezes quatro dá quarenta e oito. Então, ela trabalhou quarenta e oito horas. Então, pra Cultural Care, ela tem quarenta e oito horas de experiência. Ponto. Essas horas vão ser contadas e vão pro seu application. Na Upper Care, você vai preencher o formulário online, e aí você vai colocar lá, data, tudo bonitinho, onde que era, o que era, o que você fazia, vai dar um relatóriozinho, e você tem que colocar o e-mail da sua referência e o telefone. Aí, o que vai acontecer? Você clicando no OK, o e-mail automaticamente vai pra central e já volta e volta rebatendo pra sua referência. A sua referência, ela vai ter que responder o e-mail e também a ligação. Então, a Upper Care, ela requer dois tipos de confirmação, beleza? Então, a Cultural Care, ela vai ver o formulário assinado pela sua referência e vai ligar. A Upper Care vai mandar um e-mail e vai ligar. E é dessa forma que eles fazem a contagem de horas e colocam tudo bonitinho no seu application. Lembrando que é importante que você tenha horas com criança, gente. Não mete o louco falando que você cuidava de criança e você nunca nem viu uma bunda pra limpar na frente, pelo amor de Deus, tá bom? Não minta nesse lado, porque vocês vão virem pra cá. Vocês vão vir pra cá, vocês vão andar com a carne no muro, tá bom? Não me faça isso, por favor. Não minta. Outro detalhe muito importante é que a Upper Care e que tem maior fluxo de família. Por quê? Porque a maioria das famílias que precisam de a Upper são as famílias que acabaram de ter um bebezinho novo e precisam de ajuda. Ou se não, tem dois, três filhos e sendo que um é bebê. Então, assim, o fluxo de família pra quem é IK é, tipo, totalmente diferente do fluxo de família pra quem não é. É lógico que isso conta, conta muito, tipo, acho que é uns 75%. Porém, o seu currículo também conta bastante. Se você dirige, se o seu inglês, às vezes, natação, cozinhar e tal. Então, tem outras coisas que também contam, mas sem IK é muito importante, gente. Beleza? Então, é isso. Eu acho que ficou bem explicadinho, deu pra vocês entenderem. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueçam, gente, se esse vídeo te ajudou, deixa um curtir. Se esse vídeo não te ajudou, deixa um curtir do mesmo jeito, que daí você me ajuda. E tamo aí, beleza? Um beijo. Até a próxima.